Olá amigos do canal, tudo certo com vocês? Galera, passei aqui hoje só para fazer um vídeo super rápido aqui para mostrar para vocês como é que está o nosso tanque Acabei de jogar uma ração, mas está meio frio e não estão vindo comer Eu vou mostrar o outro lá como é que está Está quase cheio já galera Então galera, olha só O tanque está 99% cheio Está faltando mais ou menos uns 7 cm para encher o resto ali até chegar no overflow E a nossa água, né gente? É só isso ali Até amanhã acredito que deve estar cheio já, esbordando Está um dia chuvoso aqui galera E segunda-feira, urgente Vamos fazer os encanamentos para já começar a soltar água valendo aqui Para fazer o ciclo, né? Para criar biologia, para daí a gente fazer, colocar os alevinos, né? Valeu galera Fica todo mundo com Deus aí Boa sorte para todo mundo, até!